Mas não resolveu nem nada aqui E sejam bem-vindos ao meu canal Sofia Balotelli Como é que você faz a entrada? Eu não sei muito, né, fazer isso Aqui que tá Oi, gente Oi, oi Hoje eu vou gravar um vídeo furando meu umbigo de novo Eu já tenho um vídeo aqui no canal furando meu umbigo com a Jéssica mesmo Eu vou deixar aqui aparecendo na tela o último vídeo que eu furei meu umbigo Essa é a Jéssica, ela é minha body piercing Todos os piercings que eu faço, faço com ela Eu vou deixar a última dela aqui na tela pra vocês marcarem Ela é daqui do Rio de Janeiro Arroba piercing em casa, segue lá Vai tá aparecendo aqui Eu vou explicar o que aconteceu com meu umbigo Pra eu tá furando ele de novo Ele soltou o piercing porque eu tenho um pouco a pele no umbigo Aí soltou e aí eu vou furar de novo Eu tô aqui morrendo por dentro e vamos lá A gente tem duas câmeras hoje Tcharam Então é muito chique Você não imagina a campeã que a gente fez aqui pra gravar esse vídeo todo Então é muito chique E a Sofia vai ter o que ser no umbigo Ela vai ficar bolada Ela vai recalcar assim Vai querer copiar ela e fazer igual Gente, ela não chorou Eu tô orgulhosa Gritou no travesseiro, né? Tô boa, vai contigo hoje Veio na cara e na coragem mesmo Pode gritar, vai Grita, grita Respira Respira Pra tacar, tá? Tator Ficou lindo Aí, gente, ficou assim Cara, eu não sei Mas eu acho que eu me sinto mais malha quando eu tô de piscina Acho que minha mãe é muito óbvia Gente, vou fechar os olhos Fazer uma cara de pulo Mas eu juro que eu sou bonita Então, meninos que querem ficar comigo Tá vendo que já é furado aqui? Gente, vou furar a orelha agora Contra a minha vontade Mentira Eu tô rezando pra não doer Porque da outra vez eu chorei Mas dessa vez eu não vou chorar Fui bem, não fui? Foi ótimo Fui bem Então, vou preirar o cabelo aqui Aí já tô arrependida Eu tenho dois copos Respira fundo, Sofia E salta o ar Suave Vem Vai me ver Para, tu me deixando nervosa Não, eu queria Ai, Jéssica Eu te amo Para com isso Agora, eu te amo Só me diz Jéssica, para Eu te amo, Jéssica Jéssica Respira fundo, Sofia Solta o ar Você não tá um vozinho aqui Nem tá doendo Ai, Sofia Respira fundo, solta o ar É a pior Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Jéssica Mas tá pegando o santo Para, tá? Tu para, tá? Mais entidades aí Porra, esse foi na alma Sorte, vai Respira E a Ana Estou fechada Estou afundindo Para as câmeras O vídeo fica por aqui Furei as orelhas Olha Gata garota Cheio dos persons Vou deixar o Insta da Jéssica Aqui na tela Todos os meus piercinhos eu faço com ela Nenhum problema Esse aqui a gente já tinha furado Mas é que eu fiz Deixa o negócio sair E é tipo furar de novo Porque fechou E é isso Eu amo ela Mas ela me mata Porque eu venho aqui na intenção de fazer um piercing Aí ela vai ficar fazendo minha cabeça Que tá fazendo minha cabeça Aí eu faço 50 Aí eu choro Dessa vez eu não chorei Mas a mãe dela autorizou os piercinhos que a gente fez Tá? É isso Me segue lá no Insta Vai estar aparecendo aqui na tela O Instagram Deixa um like no vídeo Ficou sofri E aquele negócio de blogueira O que é que fala? Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Curta Compartilha Comenta Fala aí qual é o piercing que você tem vontade de fazer Tá? Aqui nos comentários E ativa o sininho também Tem que ativar o sininho Ativa o sininho Beijos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau